Bom dia pessoal, tudo bem? Você que acompanha nosso canal AceleraXport, já quero dar as boas vindas a mais um dia aqui no nosso canal. E se você ainda não acompanha nosso canal AceleraXport, canal de comércio exterior. Se inscreva agora, nós produzimos conteúdos, vídeo-aulas para ajudar todas as pessoas que buscam se desenvolver no comércio exterior. Eu sou o trader Carlos Moura, para quem não conhece, e semanalmente nós colocamos conteúdos, vídeo-aulas para desenvolver vários temas aqui no comércio exterior. Eu aproveito sempre às quartas-feiras para divulgar uma vídeo-aula nova, mas atualmente eu estou concluindo uma turma de traders internacionais e nesse mês de julho nós não estamos fazendo vídeo-aula. Mas agora em agosto volta e eu queria pedir, coloca aí nos comentários se você tem um tema específico que gostaria de ver aqui no nosso canal, logística, acesso a mercados, o que for, não importa. Põe aí nos comentários e nós vamos fazer. E quero fazer um convite, no mês de setembro nós vamos lançar a turma avançada do nosso curso Master Trader, para aqueles traders que já tem experiência e querem ir para o próximo nível. Você está interessado? Então mande um e-mail para contato.com e eu vou mandar todas as informações para você. Eu já estou chegando aqui no nosso escritório, fica aqui ó, nós ficamos aqui nesse prédio, estou chegando já para trabalhar nos conteúdos e finalizar essa turma Master Trader nível básico e eu encontro você no próximo vídeo. Interaja conosco, um abraço, ótimo dia!